A gente fala da Maidanger, né? 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 O que é isso? eu vou pegar um trem vou testar o dano vou testar o dano vou testar o dano esse aqui vamos lá seu presente é mais forte que a porcaria da arma estou com a arma horrível aqui tem que subir aqui tem que roubar sei lá uff só para o container já sei o 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 rosa brilhante corpo de robô e cabeça de equino o 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